Olá, eu sou Alan de Campos, professor, escritor e palestrante, e como já dizia um grande filósofo antigo, uma vida que não é objeto de reflexão não vale a pena ser vivida. Por isso cá estamos nós, nos estúdios da TV SB Notícias, para mais um programa Momento de Reflexão. Mas antes eu quero, com toda a minha humildade, convidá-lo a se inscrever em nosso canal, dar like no vídeo e acionar o sininho, pois assim agindo, você estará nos auxiliando a promover esse sublime exercício, que é o exercício da reflexão. O entendimento caminhava quando avistou um belíssimo bosque e decidiu então adentrá-lo. Lá estando, ele logo se deparou com um sofrimento, sujeito assustador, que conversava naquele momento com algumas pequenas almas, e assim que o avistou ouviu uma voz. Não tema o sofrimento. O sofrimento vive conversando com as almas para fazê-las crescer. O entendimento olhou para o lado e, sem demora, reconheceu a portadora daquela cativante voz. Era a sabedoria. Bem-vindo ao nosso bosque, caro amigo, disse-lhe a sabedoria. E assim que recebeu, por parte da sabedoria, as boas-vindas, o entendimento avistou a felicidade. Mas a felicidade logo desapareceu. E o entendimento, então, perguntou à sabedoria. Sabedoria, para onde foi a felicidade? Eu não sei. Ninguém sabe onde se esconde a felicidade. Mas a sabedoria. Eu quero muito ver a felicidade novamente. Retrucou o entendimento. Então vá procurá-la. Respondeu a sabedoria. E o entendimento saiu à procura da felicidade. Mas logo foi interceptado por alguém que disse. Desista. É impossível encontrar a felicidade. Ninguém sabe onde se esconde a felicidade. E o entendimento desistiu, então, de encontrar a felicidade. E correu perguntar à sabedoria. Sabedoria. Quem é aquele alguém que me disse ser impossível encontrar a felicidade? E a sabedoria respondeu. É a covardia. A covardia vive nos impedindo de irmos ao encontro da felicidade. O entendimento. Passou, então, a caminhar na companhia da sabedoria bosque adentro. Até que, certo dia, ele notou algo que chamou muito a sua atenção. O entendimento percebeu que no centro do bosque havia um banco. E, neste banco, um senhor passava o dia todo à espera de um sujeito misterioso que não tinha hora para passar. E aquele senhor, dali, se retirava apenas após a passagem desse sujeito misterioso. Intrigado. O entendimento, então, perguntou à sabedoria. Sabedoria. Quem é aquele sujeito misterioso o qual vejo o senhor passar o dia todo sentado em um banco à sua espera? E a sabedoria respondeu. É o tempo. Há quem vive esperando o tempo passar. Em outra ocasião, o entendimento avistou alguém assustador que caminhava em direção ao banco no centro do bosque. E no banco se encontrava aquele senhor que estava sempre ali esperando o tempo passar. E o entendimento perguntou à sabedoria. Sabedoria. Quem é aquele ser tenebroso? E a sabedoria respondeu. É a morte. E a morte continuou caminhando lentamente em direção ao banco no centro do bosque. E antes que a morte chegasse até o banco, surgiu outro alguém. E este alguém deu um forte abraço naquele senhor que estava sempre ali esperando o tempo passar. Vendo aquela cena, o entendimento perguntou à sabedoria. Sabedoria. Quem é aquele alguém que está a abraçar aquele senhor que sempre espera o tempo passar? E a sabedoria respondeu. E a sabedoria respondeu. Aquele alguém. Aquele alguém é o arrependimento. Assim que a morte se aproxima, o arrependimento corre abraçar aqueles que ficaram a vida toda esperando o tempo passar. Não fique esperando o tempo passar. Esperar o tempo passar é também esperar a vida passar. E aquele que espera a vida passar tem tudo. Para o final dela receber calorosos abraços do arrependimento. Pense nisso. Esse foi mais um programa Momento de Reflexão. Quero em meu nome e no nome de toda a equipe da TVSB Notícias, reinterar o nosso convite. Para que você se inscreva em nosso canal, dê like no vídeo e acione o sininho. Nos auxiliando assim a promover reflexão. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Que é de minha singela autoria, extraída do livro Faça a Vida Valer a Pena, um convite à reflexão. Despeço-me. Desejoso de que essa história possa lhe ser útil. Até o próximo programa Momento de Reflexão. Música Música Legenda Adriana Zanotto